Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa vida apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludida, Gabriel Doutor Senta, dona, senta, dona, senta, dona Fala que é sem sentimento Mas tudo senta, dona, senta, dona Fala que é sem sentimento Mas tudo senta, dona, senta, dona Fala que é sem sentimento Mas tudo senta, dona Tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Coloca a calice, ai caralho, ai calica Caralho, ai calica, ai calica Ai calica, ai caralho Fala que é sem sentimento, jogando a peteca pra cima, pra baixo Tá levantando, movimento, jogando a peteca pra cima, pra baixo E calica, ai caralho, ai calica É caralho, é de Caliga É caralho, é de Caliga É caralho MC Frog Dove Kenabe Gabriel do Borão, tô ligado Mas e se eu te dicimox Tu cê suca mulherosa Ninguém mandou tu ser gostosa Ainda cê brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa Ainda cê brava na mamada Do mundo desavisada Leitada na cara Do mundo desavisada Leitada, leitada na cara Eu tenho neurose com flash Que eu tava gravando vídeo Porra, cara, mó vacilo, hein Vai postar isso mesmo, mó mancado Eu vou te bloquear Calma, bebê É no Melhores Amigo Calma, bebê É no Melhores Amigo Calma, bebê É no Melhores Amigo Eu tenho neurose com flash Que eu tava gravando vídeo Eu tenho neurose com flash Eu tenho neurose com flash Que eu tava gravando vídeo Calma, bebê Do bailão Eu gosto de bailar Minha gostosa no beat Eu le gosto Rebola no peak Anitta Tá batida e tu nada Ela vira dançarina Que, 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 que Não se assusta Só mexe o bumbum Não se assusta Não se assusta Ela me deu Não se assusta Só mexe o bumbum Tem que pegar Doitinho pra ver Se eu piscino pra ver Tem, tem, tem Tem, tem, tem 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 Em Tem Tem Tch Eu nunca vou falar não, vou te ir só Quatro por quatro, dois, um belo estresse Sobra cinco, mamãe E os amigos, mamãe E os amigos, mamãe E os amigos O nome do bundão, o chão de legenda Pode ter um bicentão O nome do bundão, o chão de legenda Pode ter um bicentão O chão de legenda Eu lancei um corte americano E o bigode infinito Eu nunca groquete roupa e ela vem jogar pra mim LG que tá tocando e chama tua amiga também É o poço que tu fode, cara Tompa a goba também LG que tá tocando e chama tua amiga também É o poço que tu fode, cara Tompa a goba também É o poço que tu fode, cara Tompa a goba também Não falta um poço De esplanar deixa o pé Se baixou da 남자 Tem que você é maluca E isso não te assusta Pego o amizão de longe dá-me A croque da cintura Sei que você me disse Eu tô demais, né? Um roço adeco, roço adeco Passa a rosa, rosa deca Se volveu com criminoso O que, 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 que não? Passa a rosa, rosa deca Se volveu com religião A se amar, a se amar, a se amar, a se amar Eu pude ver batido, batando craque rachado Mali do que não te bota a conta E essa danada doida pra mamar no beco Fala que tá atropelada, conta Vai fazer sua roupa, mas com LG primeiro Tá bom, forte com os amigos nos acessos do cerrão Fala que senta pra vagabundo, é muito bom É que ela gosta que machuca, é experiente, ela tem profissão de puta É que ela gosta que machuca, é experiente, ela tem profissão de puta É que ela gosta que machuca, é experiente, ela tem profissão de puta Tchau!